JLTV, a nova viatura do batalhão de blindados da divisão anfíbia do corpo de fuzileiros navais. Essa viatura vai estar num campo de prova, ou melhor, ela vai passar por um campo de prova, mas você vai comigo porque nós vamos dar uma volta. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?